Yeah, Sam Raul, Irish, you know, baby girl, estes filmemas anónimos tu tem recebido, a dizer girl, ando com a cicrana, estive com a fulana, nem deverias atender estes filmemas, sabes, achou que era em crise na nossa relação, vê. Já te disseram que eu sou playa, e que tenho várias damas, e já curti com a tua prima, até com a tua vizinha de borda, deixa dizer-te isso é mentira, não passar de uma calunha, não vês que solidão, adora ter companhia, não liga não. O que dizem de mim, teu me damas aí, e que estou te atrair, baby, não liga não. Tu és a única que eu quero pra mim, baby, não liga não. Quando dizem que eu, finge ser fiel, e não sou todo teu, não, não liga não. O meu coração é todo teu, baby, não liga não. Também já ouvi coisas tuas, já te chamaram até de cruzar, disseram-me que as interesseiras estás comigo só por fama. Mas quem não arrisca não petisca, amar alguém é uma aventura. Pra que vamos viver desconfiados, se não há motivo, não há, baby? Se não há motivo pra tu desconfiar, então pra que que tu vás? Tu vás, baby. Se eu te ligar, quando eu fizer algo, quando eu fizer algo, E tu lutar, aí tu podes fazer o que tu quiser, mas enquanto isso, baby, não liga não. O que pisa na mim, teu me damas aí, e que estou te atrair, baby, não liga não. Tu és a única que eu quero pra mim, baby, não liga não. Quando dizem que eu, e não sou todo teu, não liga não. O meu coração é todo teu, baby, não liga não. Não liga quando esses invejosos te telefonam, Pois eles são paridos em mentiras e te enganam. E no fim tu choras, e no fim reclamas, Queres apagar a chama só por causa de fofocas, miúda vê. Vamos aproveitar o momento que temos juntos, miúda vê. Fofocas até que não fazem sentido, que até um cego vê. Que eu te amo, baby, eu não te engano, E falo pra todo mundo o quanto eu sou teu banco, baby. Essas bocas, fofocas, são golas. O que esses falam, não passam de histórias. Eu não compreendo porque que falam de nós, Pois eu confio em ti, diz-me lá, confias em mim. Não liga não, o que dizem de mim. Te me damas aí, e que estou te atrair, baby. Não liga não, tu és a única que eu quero pra mim, baby. Não liga não, quando dizem que eu, Finge ser fiel, e não sou todo teu. Não liga não, o meu coração é todo teu, baby. Não liga não, o que dizem de mim. Te me damas aí, e que estou te atrair, baby. Tu és a única que eu quero pra mim, baby. Quando dizem que eu, Finge ser fiel, e não sou todo teu. Não, 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 o meu coração é todo teu, baby. Não liga não.